Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela DOC TV, que tem hoje como convidado o professor Claudio Boy, que está tratando sobre o assunto a ética na advocacia. Professor Claudio, diante dessa atual conjuntura que a gente tem aí de conflitos, problemas, essa figura do advogado acaba também sendo, às vezes, um pouco conflituosa, o próprio nome já fala, nessas relações entre o cliente e o advogado. Tem regulamentação para poder tratar dessa situação do advogado? Sim, existe. Nós temos uma lei, que é a Lei 8.906, conhecida como Estatuto da Advocacia, a Lei de 1994. E existe essa regulamentação com relação à profissão, ao profissional do advogado. E é interessante que a própria lei, Lei Federal, artigo 3º, diz que o exercício da advocacia, e até o mesmo nome de advogado, é um ato inerente dos inscritos na ordem dos advogados do Brasil. Então, nós temos uma lei que determina de cara de que somente poderão ser advogados aqueles que são inscritos na ordem dos advogados. E é interessante porque o próprio artigo, logo mais à frente, no artigo 8º, ele vem informar como que o indivíduo pode se tornar um inscrito. São os requisitos ali para inscrição. E a gente vê a exigência na aprovação do exame da ordem, tão questionada, e como também, lógico, a graduação no curso de Direito em uma instituição devidamente reconhecida, a idoneidade moral, enfim, são alguns requisitos que a própria Lei 8.906 vem exigir para que a pessoa possa se inscrever ali como na ordem dos advogados do Brasil, a partir daí se tornando apto para poder advogar. Quais os principais problemas que a gente pode identificar nessa conjuntura conflituosa, de às vezes ter que se buscar o judiciário e a pessoa, o nosso telespectador, tendo que procurar um advogado? É, ninguém quer procurar um advogado. Às vezes a gente entrega, é comum o profissional ter o cartão de identificação e ele entrega ali para que, caso a pessoa venha precisar dela procurar um advogado, mas ninguém quer. É igual quando você faz um seguro. Você faz o seguro por garantia, mas ninguém quer utilizar. E, de fato, tem sido muito conflituoso essa relação hoje, essa aceitação do jurisdicionado para com o profissional. Porque eu sempre falo isso, que o profissional, que a advocacia, ela é diferente. Ela é diferente da medicina, ela é diferente da odontologia, do médico, do dentista, de outros profissionais, porque ela precisa, necessariamente, para que o profissional obtenha êxito, ele precisa de outras pessoas, como, por exemplo, os serventuários da justiça, a necessidade, lógico, do magistrado, da presença do magistrado. Enfim, ele vai precisar, para ele obter êxito, das provas que o próprio cliente, que vai informar para o advogado das provas que ele tem, para poder, em busca da pretensão do seu direito. Então, de certa forma, Oscar, é um pouco conflituoso, por causa dessa necessidade, do profissional do direito, ter que, ser, de certa forma, dependente, de outras coisas, a não ser o próprio conhecimento dele. E, às vezes, o cliente, ele não entende, ele não compreende, ele não compreende que, hoje, uma ação, uma demanda judicial, ela, de fato, ela tem sido morosa, não é um problema do juiz, não é um problema dos serventuários, mas é um problema de, de certa forma, política, por parte, até mesmo, dos tribunais, de fazer um investimento maior na própria máquina judiciária. Às vezes, a gente chega um cliente no escritório e diz assim, ah, mas eu quero resolver isso aqui, com quanto tempo eu preciso? Olha, isso é preciso de muitos meses, a não ser que haja um acordo judicial, em que a outra, haja uma conciliação entre as partes. Se, de fato, houver aquela controvérsia, se houver, de certa forma, a citação, o direito de resposta por parte do réu, cumprindo todos os prazos necessários, com designação de audiência e tudo mais, vai ser muito demorado. Então, não tem como ser tão rápido. Há casos, por exemplo, em que se consiga uma tutela antecipada, uma antecipação do direito do demandante, uma liminar concedida, que pode, de certa forma, amenizar. Mas, uma definição, contra o ânsito em julgado, uma demanda, é algo que demora, de certa forma, muito tempo. E, às vezes, o jurisdicionado não entende, não compreende o porquê que o processo está demorando tanto. Então, é uma certa dificuldade e hoje nós temos ainda a internet, o próprio jurisdicionado pode acompanhar, e ele tem acompanhado a movimentação processual para poder, de certa forma, entender e compreender. E, a partir daquela movimentação processual, ele tem uma certa noção de como está o andamento ali do processo, da demanda movida por ele ali, ou em que ele também é parte ré e também está acompanhando, preocupado com o final da, uma decisão final. Então, isso, de certa forma, é o que a gente tem percebido, o que eu percebo que tem sido muito mais, hoje tem sido muito conflituoso essa relação do cliente com o advogado, de poder entender o porquê, o porquê da demora e o cliente, o jurisdicionado, precisa entender isso. Esse ponto é importante e é bom a gente destacar para o nosso telespectador que ele deve procurar um advogado da sua confiança, porque o advogado, ele é indispensável à administração da justiça, mas tem que ser da sua confiança, tem que cobrar na elaboração de um contrato para que ele saiba tudo o que vai acontecer e ajudar o seu advogado na propositura das provas para que se possa realmente alcançar o resultado esperado. Não é isso, professor? É. E agora, outra situação importante que a gente tem que adentrar aqui e que o senhor vai me ajudar muito é com relação à importância do exame da ordem. Mas antes da gente tocar nesse assunto, a gente vai para um breve intervalo, ok? Programa Direito em Foco, volta já.